Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Cris, do canal Agenda Cultural em Niterói. Aproveitem e curtam o nosso canal, compartilhem entre seus amigos e, bora lá assistir? Vem comigo! ...terredores do Rio de Janeiro e a Senoque Petróleo Brasil, além do apoio cultural da Associação de Arte e Cultura Rio Monte e a Fundação Mutacional do Exército, o PECS. Gostaríamos de agradecer, em primeiro lugar, ao apoio e queria destacar a presença do senhor Juan Iacuá, que é o senhor da Senoque Petróleo Brasil, e em nome dele, agradeço todos os executivos da empresa que saem presente, queria uma salva de palmas, gente. ...de respeito para você. Obrigada. Agradecemos também ao Teatro Municipal de Niterói e a toda sua equipe por nos receber tão carinhosamente. É uma alegria para nossa orquestra poder estar nesse maravilhoso palco histórico. A orquestra Felões do Forte de Copacabana nasceu em 2011, como o seu nome diz, só com violões, atendendo jovens das comunidades do entorno do Forte de Copacabana, Tantagala, Papapalãozinho, Chapéu Mangueira, Babilônia, Santa Marta. Em pouco tempo, ela amadureceu e sua música ultrapassou os muros do Forte e as ruas de Copacabana e atraiu jovens da Pavuna, de Cavalcante, de Pedra de Guaratiba, Niterói, São Gonçalo, Santa Cruz, Campo Grande, Magé e toda a Baixada Fluminense, ganhando novos instrumentistas como trompete, tombone, teclado, clarineta, flauta, percussão, bateria, chegando assim à configuração que temos hoje no formato de uma Big Bang. Hoje, o talento e superação são os principais ingredientes que fazem da orquestra, violões do Forte de Copacabana e chamam o sucesso que é. O Instituto Gouda proporcionou-lhes a cultura musical, a disciplina, a clareza e o Forte de Copacabana a segurança e, principalmente, o aponimento, pois oferece a cada um desses talentos uma oportunidade única, desenvolver suas habilidades e, quem sabe, seguir carreira musical e viver dela. O projeto oferece ainda outras opções de profissionalização desses homens. De forma natural, muitos deles estão criando seus próprios grupos e se engajando em atividades profissionais de grande reconhecimento, incluindo, por exemplo, as Forças Armadas, onde se formam os sargentos músicos, ingressando em projetos musicais e culturais, na academia, alguns chegando mesmo ao doutorado. Essa é a nossa maior missão. Com direção musical de Antônio Carlos, da dupla Antônio Carlos Jocafi, e arranjos de regência de Luiz Potter, com vocês a Orquestra Violões do Forte de Copacabana e Xaló. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto